Estamos no mês para alavancar alguém para a prosperidade, o que não estava a andar na tua vida, só precisava ouvir a minha voz, eu falo agora para o teu negócio andar em nome de Jesus, eu estou a falar com o teu negócio, 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 sei que o teu negócio me ouve, sei que tua carteira me ouve, sei que tua conta bancária me ouve, sei que teu emprego me ouve, levanta! Reis! Tem que começar a andar, eu disse, tudo na tua vida, só faltava ouvir a minha voz, só faltava receber a minha voz, só faltava receber a minha voz, só faltava receber a minha voz, Eu ordeno o teu negócio para andar em nome de Jesus, ser préspera! Você está há anos, numa maldição, em um casco, Deus está me dizendo, Lourenço, pela unção que eu te dei, abençoa o teu povo, quebra a maldição, e eu quebro a maldição na tua vida, em nome de Jesus! Pelo poder do manto que Deus me deu, o manto apostólico que está em mim, eu quebro toda a maldição, em nome de Jesus! Quando o povo de Israel, se encontrou na dificuldade, para atravessar o mar vermelho, precisou do Moisés! Quem é o teu Moisés? Quem é o teu Moisés? Quem é o teu pai espiritual? Se eu sou o teu pai espiritual, Pelo cajado que Deus me deu, Eu removo toda a parede na tua vida, em nome de Jesus! Remove toda a parede na tua vida, em nome de Jesus! Remove, em nome de Jesus! Ser abençoado! O que é isso? Sabia que no Espírito, Colocam uma linha imaginária, Um limite, Onde dizem, Este aqui não atravessa, Para a próxima dimensão, Este aqui não atravessa, Para o próximo nível, Este aqui não atravessa, Mas eu vim te declarar aqui, Pelo cajado apostólico e profético que Deus me deu, Você atravessa essa limitação, Em nome de Jesus! Eu te faço atravessar, Em nome de Jesus! Alguns de vocês, Basta chegar a um nível, Tudo volta para trás, Quando está quase, Tudo volta para trás, Tudo volta para trás, Desta vez, Desta vez, Eu disse desta vez, Eu disse desta vez, Não, você não me entendeu, Eu disse desta vez, Desta vez, Eu disse desta vez, Eu disse desta vez, Você vai atravessar toda a limitação, Em nome de Jesus! Você vai atravessar toda a limitação, Em nome de Jesus! Célibre! Delivered!